Música Quando é tempo de tosquia, mal clareia um dia com outro sabor Quando é tempo de tosquia, mal clareia um dia com outro sabor E as tesouras cortam, eu só compasso, engessendo o braço do espirador E as tesouras cortam, eu só compasso, engessendo o braço do espirador Um descascarreia e outro jamaneia, que vai levantando para o tosador Descascarreia e outro jamaneia, que vai levantando para o tosador Lamentado estopa, baixa na cintura, o joal e me cumbra, com o fando calor Lamentado estopa, baixa na cintura, o joal e me cumbra, com o fando calor Alma branca igual um velho, dançando a martelo, quase envelheceu Alma branca igual um velho, dançando a martelo, quase envelheceu E hoje perguntando para a própria vida, onde foi a linda que lhe conheceu Hoje perguntando para a própria vida, onde foi a linda que lhe conheceu Nosso pesadelo, ai rei e eu pelo, coro curtido do espirador Nosso pesadelo, ai rei e eu pelo, coro curtido do espirador Cambiar de sorte, nevo o ciclonaço, ouvi no compasso, tocar o motor Cambiar de sorte, nevo o ciclonaço, ouvi no compasso, tocar o motor A vida disfarça, lembrando a confarsa Quando a linha vaga o seu próprio chão Quando a linha vaga o seu próprio chão Tem vindo os pagos, com a sua parada Tem três espada, mas perdeu de mão Tem vindo os pagos, com a sua parada Tem três espada, mas perdeu de mão Caso pesadelo, arrepia o pelo, coro curtido do espirador Nosso pesadelo, arrepia o pelo, coro curtido do espirador Cambiar de sorte, nevo o ciclonaço, ouvi no compasso, tocar o motor Cambiar de sorte, nevo o ciclonaço, ouvi no compasso, tocar o motor Com o ciclonaço, ouvi no compasso, tocar o motor Cobas, com a sua parada E aí, o ciclonaço, ouvi no compasso, ai o ciclonaço, ouvi no compasso, bateu de mão